Fala galera, tudo bem com vocês? Tô gravando isso aqui tudo de novo porque comecei a gravar e esqueci de apertar o botãozinho pra gravar São 10 mil inscritos, mas os erros ainda são de quando não tinha nenhum inscrito Pois é galerinha, vídeo de hoje, sorteio, sorteio dos 10 mil inscritos Tinha prometido pra vocês uma semana atrás, domingão passado, e hoje é o dia do sorteio, hein galera Não sei o que tá acontecendo, a galera não tá querendo ganhar os prêmios Quando eu fiz o sorteio de 5 mil inscritos, a gente teve 335 entradas lá no formulário do Google Pra participar do sorteio do voo de incentivo E agora de 10 mil inscritos, que a gente tem o dobro de inscritos, foram só 228 Não vai dar por aí, ainda não encerrei o formulário lá no Google, vou encerrar aí na gravação Mas deu menos inscrição lá no formulário do Google, que é o formulário que eu vou usar pra fazer o sorteio Do que no de 5 mil inscritos Melhor pra vocês que se inscreveram aí, vocês têm mais chance de ganhar Lembrando que não é só o sorteio do voo de incentivo, hein galera Prometi pra vocês, aqui no YouTube, 6 coisas, né Então são 3 sorteios no voo de incentivo, são 3 vagas no voo de incentivo, no CESA 172 Tem também 2 camisetas, 2 camisetas bacanas, top do pessoal da loja Cota 40 Do Lima Afalima Bonita a camiseta, vai galera E tem também a jaqueta, a jaqueta de frio que eu tinha prometido pra vocês Tá aqui ó, a jaqueta do pessoal da Pallet Brasil As 3 faixinhas do pessoal da Pallet Brasil aí Eles que fazem as minhas camisas de uniforme, as camisas que eu uso pra voar E tem uma jaquetinha de fio, personalizada do Aeroclube Jaqueta é top também, hein galera Pessoal, todo mundo que vê, gosta dessa jaquetinha aqui Vai ter um sorteio também, ó Aeroclube de Jundiaí Então, galera, vão ser esses 6 sorteios que a gente vai fazer Sem mais delongas Na verdade, tem delonga assim, galera Recadinhos, recadinhos importantes pra vocês Quem não sabe, a camiseta tá à venda no site da loja Cota 40 O link tá aí na descrição Então, se você não for um dos ganhadores Entra lá e já adquire a sua Tem também material da loja Pallet Brasil Tem com o logo da Aeroclube Tem sem o logo da Aeroclube Caso você queira só um material aí personalizado de aviação Com o tema de aviação, com as 3 faixinhas aqui da aviação Parecido com o das pulseirinhas também Então, entra lá no site Pallet Brasil Tá aí na descrição também Tem bastante material bacana Bastante roupa bacana relacionada à aviação E outro recadinho que eu queria falar pra vocês, galera Antes da gente ir pro sorteio Que é o que vocês estão aguardando Eu já falei em outros vídeos Da nossa parceria com a Sky Science Aviation Bureau É um site, um portal de aviação E tem também o canal no YouTube O SAB TV E eu fico muito feliz de fazer parte disso aí Já editamos dois vídeos exclusivos da SAB TV A entrevista ao meu amigo Ricardo Beccari Pra quem não sabe, Ricardo Beccari é um ótimo fotógrafo aí Super renomado Membro honorário da Esquadrilha da Fumaça E ele tá dirigindo, tá conduzindo e fazendo o programa Porta de Hangar O programa Porta de Hangar é um programa de entrevista aí Com o pessoal chique aí, o pessoal fino da aviação Já tem duas matérias no ar, duas entrevistas no ar Primeira com o comandante Ivan Nunes Siqueira O famoso Chumbo Ele foi piloto da Esquadrilha da Fumaça Bastante história bacana, bastante história legal E tem também uma que foi piloto agora essa semana Com o comandante Rui Fleming Também da Esquadrilha da Fumaça Hoje voa um Agusta Helicóptero Mas galera, as histórias que ambos contam são bem bacana Então vou deixar aqui embaixo Na verdade vou deixar aqui em cima no cardzinho também O link pro canal da SAB TV Entra lá, confere As entrevistas estão um pouco cumpridas Mas é aquele tipo de entrevista que vale a pena Você vai sentar no sofá de casa Colocar na Smart TV e assistir Porque as histórias valem a pena Beleza? Agora sim, vamos lá pro nosso sorteio Finalmente que é o que você está aguardando Então galerinha, o sorteio vai ser no mesmo esquema Que a gente fez da última vez Vou exportar todos os nomes de vocês lá pro Excel E vou sortear seis números Seis números, outra mão tá segurando a câmera E a gente vai ver Primeiro, os primeiros ganhadores Os primeiros dois ganhadores Vão ser os ganhadores da camiseta Camiseta do pessoal da loja Cota 40 Terceiro ganhador vai ser o ganhador da jaqueta Jaqueta da Pilot Brasil E os três últimos ganhadores Serão os ganhadores do voo de incentivo Hein galera? Então, se você sair Seu nome sair aí logo de primeira Você vai ganhar a camiseta da loja Cota 40 Se você for o último sorteado Você vai a bordo do César 172 No voozinho de incentivo com a gente Eu ainda vou definir certinho Quem que vai na frente No sorteio do voo de incentivo A galera que ganhar o voo de incentivo Eu ainda vou definir qual dos três Que vão na frente O pessoal andou dando umas sugestões Aí nos comentários Inclusive, se vocês tiverem sugestão Deixem aí nos comentários também Talvez fazer um quiz aí Fazer alguma coisa Inclusive foi uma sugestão da Lilian Que lá falou pra mim Fazer um quiz Pra ver quem que é a galera Que é inscrita no canal mesmo Quem que é a galera que curte E que aprende com as dicas aqui do canal Pra ver quem merece ir na frente Beleza? Bora pro sorteio Então vamos lá galera Vamos fazer o nosso sorteio Então tá aqui ó Sorteio a planilha dos 10 mil inscritos Vamos voltar só pra mostrar uma coisa pra vocês Que eu tinha falado Ó, esse aqui é a planilha dos 5 mil inscritos O formulário ainda tá salvo aqui no meu usuário 335 usuários 335 inscritos pra participar no sorteio dos 5 mil inscritos E agora ó, de 10 mil inscritos Tá aqui ó, sorteio de 10 mil inscritos 258 respostas Acho que a galera não tá querendo ganhar o sorteio dos 10 mil inscritos Mas enfim galera Eu vou exportar isso aqui ó Pra um Excel Desculpa tosse Mas agora eu quero fazer sem cortes galera Pra vocês verem a transparência Então galera, eu exportei aqui pra Excel A única coisa que eu fiz foi ocultar a coluna do e-mail Pra não ficar vazando o e-mail de vocês aqui no vídeo Lembrando que a primeira linha é a linha do cabeçalho Então a gente vai começar da linha 2 Até a linha Opa Até a linha 259 Opa, deixa eu arrumar um enquadramento aqui que vocês não estão vendo né Então ó, lá na linha 259 Beleza? E a gente vai fazer o sorteio lá no random.org Então vamos abrir aqui de novo o site Pra vocês verem que não tem random.org Pra vocês verem que não tem nada pré-feito Acabei de abrir o site aí na frente de vocês E vamos lá Opa Vamos aqui ó Pros números Então lembrando que é do número 2 Já que a primeira lá é o cabeçalho Até o número 259 E a gente vem em Generates Primeiro que ganhou foi o número 201 Vamos dar uma olhada lá quem ganhou o número 201 Deixa eu arrumar aqui a câmera de novo Galera, desculpa aí os movimentos da câmera e tal Estou fazendo aqui numa gambiarra Mas eu quero tentar deixar o mais transparente possível Primeiro que ganhou foi o Tony Santos Campos de Sertãozinho Então Tony, parabéns Marcar aqui ó Você ganhou Opa Você ganhou a camiseta do Lima Alfa Lima Só marcar aqui pra eu saber qual que é o seu prêmio Vamos lá pro segundo Tirar o zoom aqui Vamos lá pro segundo Número 116 Número 116 Tá aqui pertinho 116 116 116 116 Tá aqui Foi a Nayara Moraes De Jundiaí Tá pertinho Então Nayara Parabéns Também levou uma camiseta do Lima Alfa Lima Escrever aqui ó Lima Alfa Lima Pra eu saber qual que é o seu prêmio depois Parabéns Nayara E agora vamos fazer mais um random.org aqui Pra ver quem vai levar a jaqueta da Pilot Brasil Jaqueta top hein Número 103 Olha tudo pertinho galera Número 103 Então tá aqui Foi o Altair Oliveira de Guarulhos Então Altair parabéns Deixa eu marcar seu nomezinho aqui Pra saber qual que você ganhou A jaqueta da Pilot Brasil Desculpa aí que eu tô colocando em letra maiúscula Mas eu tô atrás da câmera Não consigo ver direito E vamos lá galera Agora sim a parte que vocês estão querendo Quem vai ganhar os voos de incentivo Então Generate Número 229 Agora lá pro finalzão hein galera Número 229 229 Opa 229 Foi o Marco Antônio Benato De Curitiba Lá do Sul hein Galera do Sul Costuma ganhar Os sorteios do voo de incentivo Então Incentivo No César 172 Parabéns Marco Vou entrar em contato com você por e-mail Com todo mundo eu vou entrar por e-mail Vou entrar por contato Em contato por e-mail Número 203 Vamos ver quem é o número 203 Mais um ganhador do sorteio do voo de incentivo Tá pertinho 203 Ricardo Ricardo Stetschen Stetschen Desculpa aí se eu falei seu nome errado Com certeza eu falei seu nome errado Mas o que importa é que você ganhou O voo de incentivo De Apucarana Ó Também de longe hein Voo de incentivo Parabéns Ricardo E vamos lá agora O último ganhador Número 225 Ó Tudo pertinho Galera Número 225 Tá aqui Foi o Leandro Cazu O Isago De São José dos Campos Parabéns Leandro Então tá aí Marcado também o voo de incentivo Então é isso galera Desculpa aí pelas balançadas da câmera e tal Eu quis fazer o mais claro possível Sem cortes e tal Aliás galera Eu já falei Já falei no Instagram Não sou muito bom de fazer esses tipos de sorteio e tal São as ferramentas que eu aprendi a usar Se vocês tiverem alguma sugestão Se vocês acham que talvez não tenha ficado muito claro e tal Se vocês acham que tem alguma coisa Que a gente pode melhorar nesse sorteio Deixa no comentário aí Que eu vou ler com bastante prazer e tal Mas eu tento deixar sempre tudo Da forma mais clara possível aí Pra vocês verem Que não tem nenhuma armação e tal Pra ficar um negócio bem transparente A comunicação entre eu e vocês Beleza? Galera Também aproveitar aqui e agradecer Agradecer cada um de vocês Pra gente ter atingido essa marca aí de 10 mil inscritos Agradeço Só tenho a agradecer a vocês Galera Pros ganhadores Meus parabéns E pra quem não ganhou galera Não desistam Não fiquem tristes Não fiquem desanimados Vai ter sempre bastante sorteio aqui no canal Então continua inscrito Continua compartilhando o vídeo Vou sempre estar sorteando Jaqueta ou alguma roupa Do pessoal da Pilot Brasil Vou sempre estar sorteando As camisetas do Lima Falima E outras artes de camisetas Que estão vindo por aí Breve vai ter bastante novidade Lá na loja Cota 40 Então também dá uma moral lá Para os nossos apoiadores Pilot Brasil E loja Cota 40 Os links estão aí na descrição E eu vou sempre estar sorteando Esse tipo de coisa pra vocês E provavelmente agora Com 15 mil inscritos Eu vou sortear mais um voozinho Então vão ser mais 3 vaguinhas Aí no César 172 Pra gente fazer mais um voo de incentivo Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Uma ótima semana a vocês O cachorro do vizinho começou a latir de novo Mas eu não vou repetir tudo Que eu já gravei de novo não Beleza? Boa semana pra vocês E eu fui! Nossa esse jeito de terminar o vídeo Ficou diferentão hein Mas quem não ganhou Não vai querer dar joinha nesse vídeo né Ah é assim mesmo